Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre essa notícia inacreditável. Então o reinício financeiro foi adiado, meus amigos, exatamente. Fica a pergunta, né? O que levaria um órgão desse tamanho que simplesmente é o Fórum Econômico Mundial, não é mesmo? Que sem dúvida alguma conta com a participação das grandes mentes psicopatas, não é mesmo? Que dominam o nosso mundo adiarem uma coisa desse tamanho. Temos sim, muitas dicas aí, pistas, vamos falar exatamente sobre isso nesse vídeo. Maravilha pessoal, então antes vejam aí mais uma vez, muitas pessoas perguntando, não é mesmo? Se é possível fazer gráficos com correlações de ativos, né? Nessa ferramenta que mostramos ali no nosso curso, com certeza é possível. Vejam aí esse desafio exatamente relacionado à visualização de informações, de ações dos Estados Unidos, né pessoal? Então é uma ferramenta muito completa, não é uma ferramenta paga, completamente gratuita. Então basta ter o conhecimento, né? Para utilizá-la e é exatamente isso que a gente mostra no nosso curso. Uma forma bem básica para quem não conhece de tecnologia, então não deixem de ver aí o curso introdutório, o link está na descrição. Maravilha pessoal, e de novo, né? Para quem faz parte aí dos nossos grupos gratuitos, tem desconto, então é só mandar e-mail. A gente já passa o link do desconto com o convite aí para entrar na comunidade e também o nosso Telegram e a nossa comunidade paga com conhecimentos financeiros para esse momento tão maluco que estamos vivendo. E de novo, né gente? Não deixem para depois da crise, né? Para entrar aí no canal ou ter esse conhecimento por fora também, mas realmente não deixem para depois. Como ocorreu na primeira queda, né? Que só depois que tudo que a gente falou ocorreu, as pessoas aí tiveram o medo de não participar e aí foram se inteirar sobre esses temas. Maravilha gente, então vamos começar aí um post que fizemos ontem, né? Que coisa realmente é o fim dos tempos, né gente? Vejam a nossa Teslinha, né? A gente chama aí essa empresa da nossa Tesla aqui do Brasil. Quem ganhou destaque também foram as ações, então, da Magazine Luiza, chegaram a R$90, meus amigos, 2,44% de alta no dia aí, né? Que teve aquela bagunça lá com o Gués de novo, que sobe forte após anúncio de um novo programa de recompra de ações. Então, como pode, né pessoal? Olha só, desde o fundo do poço ali na crise, essa empresa já se valorizou 3 vezes, o que valia, então, saiu de R$30 para R$90. E por que uma empresa dessa, então, faz recompra de ações, né? Será que não seria bom deixar o mercado, não é mesmo? Não é mesmo comprar aí e com isso você realiza, né? Esse dinheiro, solta esse dinheiro que está ali preso em ações. Não, né? Não. Isso não é apenas, né? Um hábito aí da Magazine Luiza. Muitas empresas no Brasil e fora estão com, né? Esse costume, digamos assim, de recomprar as próprias ações e nisso acaba valorizando a própria empresa. Acerto, pessoal. Imagina, né? Se a gente tivesse essa possibilidade, então eu vou comprar, né, ações aí da empresa, do Morfeu, não é mesmo? E vou valorizar a minha própria empresa. É realmente, né, mágicas aí dos tempos modernos que provam e explicam completamente com que o mundo está completamente devastado e a Bolsa bate recorde, né, depois de recorde. Essa informação realmente é inacreditável. E vamos lá, né, pessoal? Algumas dicas, então, pistas, né? Por que que esse Fórum Mundial iria adiar alguma coisa, uma vez que eles mandam em tudo, não é mesmo? Talvez isso comece a clarear um pouco, né? Dois gráficos que a gente vai mostrar aqui, muito interessantes, olha aí. Enquanto, então, a confiança do consumidor está no seu nível mais baixo desde 2014, que até pouco, né, perto de tudo que está passando, é que subiu demais também, né? Vejam o gráfico aí, tanto a linha, né, do próprio S&P, como a confiança do consumidor subiram absurdamente nos últimos anos, mas mesmo assim está muito baixo, né? Nesse momento, o mercado de ações continuou a subir, aumentando a distância entre os dois. O desempenho passado não é garantia de resultado futuro, claro, né? Claro, mas realmente, gente, olha só, se a gente olhar na história, né? Na história que tem aí nesses dez anos, nunca, né, nunca houve uma discrepância tão absurda, né? A gente até tem, óbvio, né, a expectativa do consumidor maior que o S&P, o que mostra, sim, que em um futuro muito próximo daquele momento, você teria uma subida maior. Mas o S&P em azul, né, vejam que está em azul, subir tanto com a linha em laranja, que é a confiança, cair tanto, realmente não tem nesse gráfico, né? Nem em 2008, gente, vejam só. E novamente, né, esse... Essa última subidinha, gente, da linha em laranja é o mais engraçado, né? Vejam que coisa. De novo, né, a diferença entre o mundo real e o mundo fictício das ações, né, que estamos agora. Então, que coisa. O laranjinha, né, saiu ali da crise, do fundo, e aí subiu, né? Nossa, agora vai em V, né, e vejam... Caiu ali bem no comecinho e já caiu de novo, realmente inacreditável. E, de novo, né, pessoal, bocas de jacarés não tem como, né, elas sempre fecham. Isso é uma certeza econômica, né, que você não precisa estudar muitos anos de economia para saber. E esse outro gráfico também é mais incrível ainda, essa boca de jacaré também. Em momento algum, hein, de todo o gráfico aí, desde também 2009, tem algo parecido. Vejam só, né, então fale sobre um par de mandíbulas de crocodilo. Que coisa, né, de novo, a confiança do consumidor, então, está absurdamente menor que o S&P 500, né? Então, mais um gráfico aí que mostra exatamente isso, e o mais interessante, não é mesmo? Que sempre que há uma pequena distanciada, né, vejam, que aí tem uma zona em cinza, que passa exatamente a ser um momento, né, de recessão. Ah, só uma correção, gente, o S&P, né, é o US Market Cap, então, é todo o valor do mercado norte-americano, por isso que é diferente do outro gráfico. Mas esse, né, aí sim, a distância, então, é maior ainda, realmente, da boquinha aí do jacaré. Maravilha, pessoal. E, obviamente, né, já começamos nossa recessão também, por isso que já está, né, numa área cinza. Tá certo, meus amigos? Que coça, que coça. Então, vamos a essa matéria que está ocorrendo com esse Fórum Econômico Mundial, uma vez aí que eles têm, né, todo o dinheiro na mão, não apenas, né, o dinheiro de todo mundo, mas o dinheiro que eles quiserem gerar, não é mesmo? Porque é óbvio que as mentes, né, demoníacas que estão por trás desses encontros são exatamente as mentes que estão gerando toda essa fortuna no mercado financeiro. Tá certo, então, aí está, anuncia adiamento da reunião anual de 2021 em Davos, né, falamos aí, temos bastante vídeo sobre isso, eles já preparando ali completamente o ambiente, né, o terreno para trazer um novo modelo mundial, né, a explicação deles é maravilhosa, né, um lugar que você vai ter paz mental, que você vai conseguir aí ter um lado espiritual maravilhoso, que você não vai se preocupar com, né, é o Éden, né, gente, o Éden é a famosa, né, utopia comunista, né, que os Estados Unidos ali, os jovens, né, estão doidos para fazerem parte de uma utopia comunista, onde não vai ter crime, não vai ter fome, não vai ter absolutamente nada. O que foi que aconteceu? Olha só, o Fórum, então, né, Econômico anunciou hoje em comunicado por e-mail que remarcará, né, seu encontro, que seria, então, né, no começo do ano, então, estão prevendo, né, para começar no verão local, início do verão local, que seria próximo ali a 21 de junho, mas o texto não menciona uma data exata, gente. A entidade diz que a decisão não foi fácil, mas é adotada diante de conselhos de especialistas de que o evento não poderia ocorrer com segurança em janeiro, como tradicionalmente ocorre no Balneário Suíço. Olha só, hein, gente, que coisa. O que a gente pode falar, né, pessoal, em relação a isso, o que mais nos afringe aí, quem conhece a gente sabe que nosso canal não é um canal de medo, é exatamente um canal de libertação, você conhecer a verdade, né, para se proteger o máximo possível, mas a gente só fica com receio, né, gente, que seja exatamente porque alguma meta aí que eles imaginavam que seria, sim, alcançada, né, até janeiro, não vai ser alcançada, tá certo? O que seria essa meta? Bom, fora, né, o que a gente falou aí no vídeo da manhã, vejam, realmente está muito importante, e o que a gente falou no vídeo da manhã tem muito a ver, né, com o que a gente vai falar também aqui nesse vídeo. Bom, principalmente a questão, né, da eleição, então já falamos desse modelo, vejam aí, né, pessoal, o modelo em matemático, que é exatamente a base aí do nosso curso, mas esse modelo aí que de 26 previsões acertou 24, diz realmente que o Trump vai ganhar aí de lavada, então talvez seja isso, né, pessoal, não é segredo, todo mundo fala e repete exativamente, não, se o Trump ou qualquer outro entrar é a mesma coisa, não é, né, pessoal, não é. Se fosse, né, aquelas, essas grandes, grandes institutos, né, mundiais, continuariam tirando dinheiro dos Estados Unidos, e o Trump sim interrompeu isso daí, então tanto para a organização de saúde quanto para a própria ONU, não é mesmo, ele parou de mandar dinheiro, e essa é a espinha dorsal desses caras, né, que querem uma coisa única aí. E a grana, óbvio, né, do contribuinte, principalmente norte-americano, ele parou. Então, pessoal, para você realmente implantar algo, né, muito grande, você precisaria ter realmente, né, um braço aí deles, que obviamente seria o Biden, né. Então isso sim já traz uma dica sobre isso, mas realmente, né, pessoal, o mais aí importante, que é exatamente o que a gente fala aqui, talvez esse pessoal aí já imaginava, né, que até janeiro a questão econômica estaria muito pior, e realmente está terrível, né, a gente falou aí também, vários locais estão fechando novamente, o Reino Unido, a própria, né, Coreia do Sul, então estão fechando novamente, e isso, né, óbvio, vai parar essa retomada mínima que tiveram, mas mesmo assim, por um jogo que pareça, os governos estão segurando, exatamente com todo esse dinheiro que estão injetando, né. Então talvez seja isso, né, talvez a economia não esteja no caos ainda, que se precisa para você implementar essa nova ordem, não se sabe, gente, mas isso é muito importante, principalmente nas nossas análises. Morfeu e as nossas puts, não é mesmo, que estávamos ali compradinho para dezembro, aconteceu o problema, puts é exatamente isso, né, gente, é o seguro, então se a casa não pegar fogo, faz parte. Ruim é exatamente o cara, né, com tantos aí compraram, né, calls aí para aquela empresa, para aquele youtuber, que falou que ia estourar e colocaram dinheiro que não deveria, que pena, mas realmente, né, o nosso intuito aqui sempre é alertar para você nunca colocar muito dinheiro, principalmente no mercado futuro, que é extremamente arriscado. Maravilha, pessoal, então vamos ficar de olho no que vai acontecer, e para fechar aí, né, colocamos arte, estamos fazendo assim como estamos dividindo em dois agora, arte vai na manhã e uma reflexão, né, mais profunda sobre alguma questão, tanto profissional quanto econômica, vai agora, né, no finalzinho da noite, finalzinho da tarde, comecinho da noite. Gente, essa mensagem, notícia realmente está sensacional, olha só. Google lança diploma em seis meses e inicia concorrência com faculdades. Gente, falamos tanto, né, como a tecnologia aí trouxe coisas ruins realmente para casa, as pessoas, mas isso sim, gente, é algo revolucionário para o bem, não é mesmo? Quem já fez aí faculdade, pós-graduação sabe como é burocrático, como tem um monte de aula que não tem nada a ver, como se você é aluno você precisa puxar o saco do professor, e se você é professor você precisa puxar o saco do diretor, não é mesmo? Então, tantas aulas aí, né, que o aluno não quer ver, o professor está cansado para ensinar também. E realmente assim, né, gente, como isso vai ser uma grande revolução para o bem. Imagine você, né, olha só, nós somos o portal do conhecimento, né, imagine você obter o conhecimento, então você não precisa de um processo político, você não precisa agradar ninguém, você estuda a hora que você quiser, então tem uma aula muito boa, né, exatamente como esses cursos que a gente apresenta aqui, que a gente já consumiu diversos cursos, principalmente de tecnologia, você assiste a hora que você quer, você adquire o conhecimento, você prova que você adquiriu aquele conhecimento exatamente dentro do curso, né, que é o nosso caso aí na comunidade de ciência de dados, você submete os seus modelos, e o próprio, né, software calcula se você foi bem no modelo que você fez, o próprio software monitora outros modelos de outros alunos para ver se você não colou, gente, é algo simplesmente sensacional, né, e claro, o mais importante, o mais rápido, então é assim, cara, eu vou te dar um conhecimento, aprenda esse conhecimento, usa esse conhecimento e bingo, ganhe dinheiro. santo capitalismo, né, santo final, né, o que sobrou do capitalismo, mas enquanto estiver assim, vamos aproveitar. Maravilha, pessoal, então é isso daí, espero que tenham gostado, mais um dia aí cheio de informações, entre nossas comunidades, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, um grande abraço! Tchau, tchau, tchau!